Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o review dos patins Traxart modelo X-Torm. Estou falando deste modelo ao centro. Este foi o meu... foram os meus primeiros patins. Eu adquiri em alguns meses atrás, 4 meses ou 5 meses atrás. É um modelo para iniciante da categoria fitness ou categoria praticante. Ou seja, em outras palavras, é um modelo pau para toda obra. É um modelo versátil para múltiplas aplicações. Porém, ele não tem nenhuma especialidade. Ele é genérico. Ele é o meio termo para todas as finalidades. E caso você pretenda adquiri-lo, precisa saber de alguns detalhes. Como coisas boas, boas características, eu considero a forma de parafusamento. Porque ela... você usa a chave nos dois lados. Então, você vai precisar de duas chavinhas além. Uma para cada lado. Muito embora as cabeças sejam autotravantes. Então, quando já está bem apertado, você não precisa usar as duas chaves. Você pode apertar apenas de um lado, porque o lado oposto já estará travado. E também você pode observar que a base é de alumínio. Porque na categoria iniciante, na categoria lazer da marca TraxArt, as bases são de plástico. E a capacidade de peso do usuário é baixa. Se não me engano, é 70, 80 quilos. E como eu peso 84 quilos, então, para mim, precisava mesmo ser o de alumínio. Que é realmente mais indicado. E você pode perceber aqui, do lado de dentro, obviamente, não tem nenhuma pintura. Nem nas rodas. As rodas são opacas, numa cor branco escurecido ou cinza claro. E também podemos observar que eu troquei os rolamentos por esses da Reds. O bônus super, mas também, caso você ache muito caro, você pode usar o bônus normal também. Porque estamos falando de rolamentos de precisão, com melhor qualidade. Esse que está na minha mão é o bônus normal. Não é o bônus super que eu coloquei nos patins. O bônus super é preto aqui. Então, vale a pena investir em rolamentos melhores, porque você vai dar um upgrade nos seus patins. Ele passou a correr bem melhor depois que eu troquei os rolamentos. Muito embora os rolamentos originais que vieram nele não são ruins. Aqui estão eles, os rolamentos que vieram nos patins. Esse daqui não é o bônus super. O bônus super está colocado nos patins. Ele vem com rolamento a backset e nenhum dos 16 rolamentos veio amassado. Então, sim, são rolamentos bons, rolamentos de qualidade. Mas, obviamente, eles não são tão bons quanto rolamentos de precisão. É claro. Então, não tem comparação. Você vai melhorar bastante a performance dos seus patins colocando rolamentos de precisão. O que mais eu posso colocar aqui, acrescentar aqui? Deixa eu tentar lembrar. O cadarço é bastante comprido. Essa primeira trava aqui é normal de plástico. Tem a trava aqui, tem a parte dentada. Vamos tentar pegar, porque eu não estou conseguindo isso. Está aqui a parte dentada. Só que este outro lado aqui é por meio de velcro. Então, aqui nós temos uma tira de velcro. O problema da tira de velcro é que ela, na hora de colocar e tirar ou transportar o patins, fica grudando no cadarço. Então, eu recomendo que, quando você não estiver usando, você amarre o cadarço e guarde-o. Como eu guardei aqui, fica mais fácil para transportar. Além disso, o velcro tem uma vida útil curta. Ele vai se gastando com o tempo. O material aqui é flexível. Então, ele vai se esticando, vai se esgarçando. Então, a gente imagina que, após um tempo, ele se deteriorará. E eu não encontrei nas lojas ou no site essa tira de velcro para reposição. Ou seja, é um patins que não terá uma vida muito longa, em comparação àqueles patins do tipo hardboot. Aqueles patins para os quais as duas presilhas são de trava plástica, ao invés de velcro. Vamos ver aqui, então. A bota é softboot, não é hardboot. Então, ele é o mesmo material usado em tênis. Ele não tem aquele aspecto de patins urban, patins freestyle, patins agressivos, street, não tem aquele cuff típico. Então, ele tem um design realmente típico de patins de lazer, patins de recriação ou patins para iniciantes. Com relação às rodas, eu não achei elas ruins. A questão é que elas ficam bem feias com o uso, como a gente pode perceber aqui. E eu costumo alterná-las com bastante frequência a cada duas ou três semanas, porque realmente a gente percebe o desgaste ocorrendo de forma assimétrica. Então, eu inverto as rodas e troco os pés, inclusive, para que o desgaste ocorra de forma homogênea. Eu não sei se isso significa que a roda gasta muito rápido ou não, mas eu acho ela bastante confortável. Esse é um patins que corre bastante com esses rolamentos. Eu gostei bastante dessas rodas. São bastante confortáveis. E deixa eu ver... No começo, eu sentia bastante dor na planta do pé. Foi uma questão de ir me acostumando. Então, eu coloquei uma palmilha. A imagem... A câmera não vai pegar. Deixa eu ver se... Não vai conseguir filmar. Mas eu coloquei uma palmilha aqui, quando eu era iniciante. E agora que eu já peguei prática, acabei deixando, não seria mais necessário. Então, eu até poderia tirar a palmilha que eu coloquei aqui. Agora, como outra desvantagem, é a seguinte. Se você for fazer rodízio nas rodas, se você for limpar a região interna, tome muito cuidado, porque a base de alumínio, ela não sofreu usinagem, um polimento na borda interna. Então, essa região onde eu estou pondo o dedo, ela é cortante. Ela é uma navalha. Várias vezes eu me machuquei na hora de trocar rodas ou na hora de fazer a limpeza por meio dessa faca, dessa navalha aqui, essa região. Então, tome muito cuidado. O processo de fabricação da base precisaria ser melhorado de modo a polir as bordas internas para que não machuque as mãos da pessoa que está tentando limpar, fazer a limpeza interna ou o rodízio das rodas. E nesse modelo de patins, também existe uma peça que se encontra aqui dentro que ela faz a ligação entre a base e o rolamento. É uma peça que não existe em skates. É uma peça bastante interessante porque ela impede que você dê um aperto excessivo esmagando os rolamentos, travando as rodas. E esta peça eu não encontrei nos meus outros modelos de patins. Então, eu gostei bastante da forma como a roda é presa. Cada um dos meus patins possui formas de prender a roda na base diferentes. E eu falarei sobre elas quando fizermos o review dos outros patins. É isso daí, então. Como um patins de roda de 80mm, é um patins muito bom. Eu não sei qual é a dureza, ninguém fala em lugar nenhum, mas eu imagino que seja 82A. Porque esse é o valor de dureza que eu encontrei em outros modelos de 80mm da Traxart. Então, eu suponho que seja a dureza 82A. Então, sim, eu estou bastante satisfeito com esses patins, embora eu creia que eles não terão uma grande durabilidade. Eu desconfio que durarão no máximo dois anos, ou talvez menos. Mas, pelo preço que cobram, vale a pena. Lembrando também, estava me esquecendo, que eu retirei os freios. Então, aqui nesse pé direito, havia o freio. E eu removi o freio por indicação de patinadores experientes. E, de fato, não faz a menor falta. Eu nunca usei os freios de patins e nem sei como é que usa esse freio de trás. Não precisa. É isso daí. Depois, nos próximos vídeos, faremos um review dos outros patins. Até mais. Tchau.